GameCast, Bolsa de Valores, Semimimi, é da Clio. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um GameCast, onde se fala de Bolsa de Valores Semimimi, tudo bem, senhor Mário Caçaca, como é que o senhor está? Tudo bem, né André Moraes? Tudo bem. É, eu estou preocupado com o Indec, cara, tem umas mudanças que ele fez aí nos últimos dias e agora ele está demorando para chegar, mas ele vai chegar, né? Diz aqui que vai chegar, a última mensagem dele é, vou, mas estou enrolado aqui, vai iniciando. Vai iniciando, então a gente vai iniciando? Estamos iniciando, né? É isso aí, é isso aí, mas tudo bem, faz parte. E agora o convidado de hoje, André Moraes? Olha, eu vou falar uma coisa para você, cara, hoje a gente vai fazer um negócio, cara, que eu estou com muita vontade de fazer há muito tempo, né? Porque tem muita gente que tem curiosidade de como é que funciona a corretora, de como que é isso, de como que é aquilo, né? E isso, tem muita coisa de que a corretora não me ajuda, a corretora isso. E aí esse tipo de besteira vai sendo repetida ao longo do tempo e é muito interessante a a gente falar exatamente o que as corretoras fazem para ajudar não só o investidor, mas o trader, né? Então a gente hoje tem um convidado super especial, Gustavo Teixeira, que é o coordenador da mesa do varejo da Xplay, da Clear e da Ripple. Então deixa eu dar uma boa tarde já. Boa tarde, boa noite. Gustavo, tudo bem? Fala, André, boa tarde. Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, cara. Graças a Deus, tudo tranquilo. De home office, um pouco de barulho de cachorro, alguma coisa e tal. Deve ser problema seu também, então está tudo certo. Acontece, não tem jeito não. Vamos lutar para acabar de vez com essa pandemia e a gente todo mundo conseguir voltar para o trabalho, até trabalhar um híbrido, né? Quem sabe tem a parte boa do home office, a parte ruim também, temos que tirar a parte boa de tudo nessa vida. Exatamente, né? Parar de ficar de mimimi reclamando das coisas e sempre olhar a parte boa, né? Exato. É isso aí. Cara, eu já falei um pouco aqui do que você faz. Você hoje coordena a mesa B2C, que na verdade é o atendimento direto ao cliente, mas antes de chegar aqui, cara, eu queria que você contasse um pouco a sua história no mercado, né? Como é que você chegou aqui, por que investimento, por que corretora, por que renda variável, enfim. Boa. Cara, falando de história, a gente vai ter que voltar lá para trás, tá? Minha família inteira é de mercado financeiro, então, pô, desde o meu pai, sempre trabalhou em banco e, pô, desde criança, né? Você tem o pai ali como um ídolo, então você ouve o cara, você ouve ele falando e ele sempre gostou de ações, sempre operou o mercado, pô, teve experiências ruins, né? Ele já fala, pô, quebrou com o futuro já algumas vezes, quebrou condições ali, então sempre contando para a gente, né? Passando toda a experiência dele e a gente vai pegando gosto, né? Por tudo isso, mas o primeiro contato direto mesmo que eu tive ali com o Bolsa de Valores, tinha na época mais ou menos seus 15 anos, estava no colégio ainda, tinha, pô, um professor, um japonês maluco, gente boa demais, e ele resolveu fazer um estudo com a gente e, pô, deu ali o, era o All Invest, né? A gente formou uns grupinhos e, pô, foi trabalhando com o All Invest. Pô, galera, simulador, vamos operar. E, pô, brincou, né? Cada um tem um milhão de reais, onde vocês vão aplicar? Porque a gente começou a ter uma introdução desse mercado logo um pouco nos 15 anos de idade e acabei, pô, pegando gosto pela coisa. Lógico que em 15 anos eu tinha zero de dinheiro, né? Vivia ali da mesada dos pais, então não conseguia colocar dinheiro real na Bolsa, mas acabei, pô, começando a querer dar pitaco ali com os familiares de final de semana, bater um papo, falar um pouquinho de ação, falar, ó, pô, sou moleque, mas, ó, tô entendendo, tô estudando, gosto desse mercado e, pô, fui evoluindo, né? Estudei administração de empresas, montei um clube informal com dois amigos meus, pra gente começar a operar, né? Aquela brincadeirinha, junto a três pobre, dá um meio pobre. Então, pô, juntamos uma greninha ali. Você tá falando clube de investimento, né? É, clube de investimento. Era uma parceria nossa ali, três amigos, jogando todo o dinheiro na conta de um só, e pra gente começar a operar, né? Tava operando ali na Clear mesmo, né? Eles possibilitavam uma alavancagem no day trade pra gente, que fazia sentido, né? Quando a gente fala em alavancagem, poxa, não, é aquela questão do dinheiro palpável. Pô, se eu tenho lá, sei lá, os mil reais, eu ganhei 10%, pô, eu ganhei 100%. E se eu tiver uma alavancagem financeira, será que eu não posso operar 100 mil reais e fazer o mesmo resultado? Enquanto a gente ia numa vista pequenininho, a gente até tinha um resultado financeiro positivo. A partir do momento que a gente começou a trabalhar no day trade com uma alavancagem, aí começou a entrar uma série de problemas, uma série de discussões até, de decisão, né? Tomada de decisão entre a gente e acabamos perdendo bastante dinheiro. Até que a gente fosse, pô, galera, vamos cada um por si, né? Estamos se perdendo um pouquinho aqui e isso até antes de eu entrar pra XP, né? Na verdade, eu sou formado na XP Investimentos, é a minha única empresa. Eu entrei, pô, mais ou menos há 7 anos atrás como estagiário ali lá no back office. Não sei se conhece o André Mello. Pô, o Deco é uma lenda. Foi quando, foi por volta de 2015, foi quando eu cheguei na XP. Quando ela veio pra São Paulo. Ela veio pra São Paulo, lá na Faria Lima, 3.600, né? Décimo andar. Ali o... Décimo andar. É engraçado, né, cara? Porque nessa época éramos poucos funcionários, talvez menos de 500. A XP tinha o décimo andar e metade do oitavo, não era isso? Do sétimo. Era o do sétimo. Sétimo. Do sétimo. É, eu até entrei um pouquinho antes, que era só o décimo mesmo. Depois que a gente foi pegar o metade do sétimo e até o back office inteiro a gente acabou indo pro sétimo. Que a gente ficava ali num aquário do lado do institucional. Ali com o Carlão, com o Maioli. É, pô, que inspiração danada, né, cara? Pô, só monstro de mercado e você ali do lado começando, aprendendo, vendo a galera no dia a dia, né? Começando. Primeiro terno que eu comprei na vida. É, porque nessa época, né, a gente não podia nem de calça jeans. Era uma coisa bem mais séria. Hoje em dia pode tudo, o pessoal vai de Bermuda, porque é um outro mercado, né? Mudou tudo, é diferente, mas é a realidade. Aí o sétimo, acho que alugar o sétimo quando a XP comprou a Clia, que a Clia veio pra ficar no sétimo e tal. Foi logo depois que eu cheguei. Porra, bons tempos, né? Não, bons tempos. E aí você, como profissional, começou já direto na XP, é isso? Já direto na XP, ali no back office. Atendia a parte de fundos operando o Bolsa Brasil, né? Dos nacionais mesmo, cuidando toda a parte de garantia deles. Então a gente fazia todo o controle de garantia dos fundos, ficava enchendo o saco do pessoal. Pô, manda margem, galera. Manda margem, senão eu falava, pô, senão o Deco vai brigar comigo. Eu preciso sair disso zerado. Se vocês não me ajudarem, o Deco vai me brigar. Aí o pessoal, pô, vai brincando comigo. E quando o fundo ficava desenquadrado, também era contigo que você tinha que encher o saco com os caras, ou...? Aí não, é só cuidar dessa parte de margem e garantia. Aí fiquei seis meses nisso. Pô, acabei depois indo pra parte de alocação. Também olhando pra fundos brasileiros. E rodei ali também com o Vitor Negrete. O Negrete era meu mentor mesmo ali no back-office, né? Junto com o Decão. No caso, pô, o Vitor Homem também, que era uma aula pra mim ali. Gostava muito de sair com os caras, ouvir de mercado, né? Todas as histórias dele, pô, magníficas. E acabei depois indo pra parte de alocação de fundos gringos. Então, poxa, a gente teve um colega nosso que foi convidado pra ir pra mesa institucional lá do Bruno. E falou, pô, vou sair do back e vou pra mesa. Vou lá, vou ganhar dinheiro. Então, acabou saindo, abriu a vaga dele. O Beck falou assim, pô, Augusto, você fala inglês? Eu falei, cara, falo. De boa. Aí ele falou assim, pô, então vem aqui trabalhar na parte de alocação dos gringos. Eu falei, tá fechado, deixa comigo. Vamos lá pros gringos também. Aí era uma bagunça. Não eram muitos fundos, mas, pô, era alocação em D1. Os gringos não mandavam alocação, assim, nem com reza brava. E, pô, a gente começou a montar uma série de planilhas, né? Pra ajudar todo o nosso controle, né? Era bem, pô, um começo ali, um crescimento muito grande. Bem rudimentar, né? Muito. Então, era controle na unha, ligar pro gringo, bater papo. E os caras ficavam loucos, né? Porque eu sou uma pessoa super rotineira. Então, pô, eu precisava colocar tudo ali, minha organização, até por volta de uma hora da tarde, pra estar tudo redondo. Pô, seis e meia, sete horas da manhã, eu tava na corretora já mandando e-mail. Eu mandava e-mail, enchi o saco, até que vinha a bendita alocação ali do fundo, pra que eu conseguisse jogar dentro da bolsa. Então, pô, foi um aprendizado muito grande. Pô, conheci toda a parte do Beck, a parte de margem, de garantia. Isso acabou me... E a parte de programação, né? Como a gente mexeu com muita planilha, era algo que eu não tinha. E que, pô, aprendi na XP, fiz um curso também. Eu comecei a, pô, brincar de programação. Mas é aquilo, é brincar de programação. Pô, um VBAzinho ali, planilheiro no Excel. E fui conhecendo esse mundo. Pô, chegou um momento e eu falei, decão, já conheço o Beck. Tô bem aqui. Cara, quero migrar. Quero buscar uma outra área. Falei assim, cara, Gu, tá nascendo uma área nova, né? Aqui na XP, pô, tem pouco tempo de vida. Que é assessoria. Pô, assessoria de investimentos. Pô, você é um cara comercial, você fala pra caramba. Se eu te der a parede, você vai conversar com a parede. Eu falei, pô, legal. Eu gosto dessa ideia. Acho que é uma... Pô, quero me desenvolver bastante nessa parte comercial. Pô, topo o desafio. Aí, conversei lá com o Bruno Balista. O Bruno Balista gostou de mim, brincou. Pô, me trouxe para o time de novos clientes ali na assessoria, né? Então, pô, quando o cliente abre conta diretamente na XP, ele vinha para a gente. Então, a gente prestava todo esse primeiro atendimento ao cliente. Pô, entender o asset allocation dele, qual era o perfil de investimentos. Pô, um cara montar carteirinha, mandar a primeira proposta, fazer alocação por ele. Então, Teixeira, cara, e eu vou assim, só te cortando. Tranquilo. Esse talvez seja o ponto de uma corretora mais importante, cara. Porque uma das coisas que sempre me perguntam é, André, quanto que você acha que eu tenho que ter de renda variável? Cara, e não é assim. Não é uma receita de bolo que você passa para todo mundo. Você tem que conhecer o teu cliente. Isso é uma arte, né? Conversar com ele por algumas horas, às vezes até mais. Marcar almoço e tal. Para que você faça a carteira, não mais parecida com você, mas parecida com o teu cliente. A gente observando para que é cada parte do dinheiro que ele tem, o que ele vai usar, onde ele vai usar para você indicar a coisa correta para ele. Porque não dá para o dinheiro que o cara tem de reserva de emergência você meter num fundo de ações, entendeu? Então, você tem que conhecer muito bem o cliente. Cara, isso é uma parte fundamental da corretora que quer encantar o cliente. Essa coisa do cara acabou de chegar e você conversar com ele para fazer a melhor alocação possível para ele, né? Com certeza. E a XP, ela cresceu muito nesse pilar. O pilar da assessoria de investimentos realmente ajudar o mercado brasileiro a investir melhor. Poxa, quando a gente fala de mercado brasileiro, o mercado está engatinhando ainda. Quando a gente compara com o mercado norte-americano, por exemplo. Eu brinco lá que o americano nasce, a primeira coisa que ele faz na vida não é pedir mãe e pai. Ele já compra uma ação. O cara nasce assim. O cara está acostumado a fazer isso. E, poxa, aqui a gente sempre teve um trabalho muito forte em renda fixa. Acho que é super entendível também, né? Pelos altos níveis de taxa de juros que a gente sempre teve no Brasil. Vivemos um momento bem diferente, né? Com uma taxa aliaçada a 2%. Foi um momento mágico também para renda variável. Mas é muito bem o que você falou, André. É conhecer o cliente. E o cliente tem que entender que ele tem que abrir também um pouquinho da vida dele. Poxa, não adianta você ir para um médico e você esconder metade das dores que você tem que você vai ter um diagnóstico errado. Poxa, um assessor de investimentos é uma pessoa que está disposta a utilizar toda a expertise dele de mercado financeiro. Que, poxa, muitas vezes o cliente não tem ou não tem tempo de acompanhar, de olhar as melhores ofertas e trabalhar isso. Poxa, a gente tem profissionais capacitados que fazem isso o dia inteiro. Que recebem treinamento, são treinados exatamente para conseguir entregar o melhor produto para o cliente. Isso, para mim, é uma coisa. Para você é outra. Para o Indec vai ser diferente. Então, cada um vai ter seu perfil. E não só o perfil, mas também o prazo do dinheiro. Poxa, uma série de clientes. Poxa, eu sou um cara extremamente agressivo, mas, poxa, daqui a seis meses eu vou comprar um apartamento. Cara, então não vamos arriscar esse capital. Você quer o quê? Arriscar esse dinheiro para aumentar esse capital e assim você vai comprar um apartamento? Vai comprar um duplex? Vai melhorar esse apartamento? Não. Eu já sei o apartamento que eu vou comprar. Eu tenho minha parcela final para pagar. Esse é o dinheiro que eu tenho. Cara, você não pode arriscar esse capital. E colocar isso na cabeça do cliente e quando também, eventualmente, ele volta e fala pô, meu dinheiro não está andando. Cara, seu dinheiro vai andar de acordo com o investimento que a gente fez. A gente trabalhou de uma forma mais conservadora e que se você necessita desse capital, a gente tem uma liquidez. Não adianta eu mostrar para o cara, eventualmente, poxa, uma B60, né? Que a gente fala, pô, eu tenho liquidez. Realmente, se eu quiser vender para o Tesouro, eu tenho essa liquidez. Mas qual vai ser a marcação dessa taxa? Quanto que eu vou ter no crédito? Só para explicar para o pessoal, é a NTNB com investimento de 2060, né? Que em 2060, você vai receber uma puta taxa que hoje, hoje, né? Se você fizer esse investimento, você vai receber uma puta taxa porque está pagando IPCA mais 6, 6 e pouco, né? Isso. Agora, se você, no meio do caminho, resolve tirar esse dinheiro, pode ser que você saia com um baita prejuízo, como pode ser que você saia com um baita lucro. Mas se é um dinheiro que você precisa fazer daqui a um ano, você não pode botar na B60, né? Você vai botar num Tesouro Selic, que aí você tem garantia que você vai receber menos, mas você vai receber a qualquer momento aquilo que está combinado. Exato. Até, poxa, eventualmente, uma LCA com uma liquidez, um CDB com uma liquidez diária, um fundo DI, um fundo que trabalha também em renda fixa, que tem uma liquidez bacana. Então, fazer todo esse trabalho, escalonar todo esse capital. Poxa, muitas vezes eu fiz, eu montei carteiras, né? Para pessoas muito conservadoras, carteiras em debênture e CRA. AAA, basicamente, juros semestral, e que eu escalonava todos os vencimentos. Então, basicamente, a cada três meses, estava pingando uma grana no cliente. E, poxa, ele usava esse cliente, muitas vezes, esse dinheiro para complemento da renda dele. Pô, é um aposentado, então entrou uma graninha. Opa, agora eu posso fazer isso, vou juntar, vou viajar, ou até, pô, não vou usar esse capital. Vamos realocar? Reinvestir. Exato. Então, você trabalhava com essa realocação, cara, de qualquer dinheiro do cliente, quer dizer, do dinheiro inteiro do cliente, em qualquer nível, seja renda variável, enfim, você pegava todos os produtos disponíveis e fazia a melhor alocação, o que você entendia melhor, alocação cliente a cliente. Exatamente. Isso foi uma parte do meu aprendizado, porque se eu atendia os novos clientes, esse cliente ficava comigo por até 120 dias, em que eu prestava todo o suporte até essa data. Poxa, depois, o que acontecia? Tinha uma fila, eu tinha outros clientes para atender, e eu precisava passar ele para o time de relacionamento, que depois eu fiz parte do time de relacionamento. Eu falei, poxa, já conheço o cliente aqui, e eu fico 120 dias. Poxa, eu quero formar laço. Eu quero conhecer a fundo o cliente. E eu quero que ele me tenha como um confidente, porque eu vou ajudar ele, onde eu brinco que é um órgão que dói muito no ser humano, que é o bolso. O bolso. Esse órgão machuca. E, poxa, então, fui para o time de relacionamento, em que nesse time, eu não prestava mais uma assessoria inicial. Eu recebia um cliente que já estava na corretora e vinha comigo para um papo já, poxa, um papo de longuíssimo prazo. E eu falava, cara, eu não quero te abandonar, eu quero que você fique comigo, eu quero que a gente consiga trabalhar a tua carteira da melhor forma possível. Pô, vamos trabalhar com mais recursos financeiros, vamos trabalhar com ações. Então, eu também começava a investigar o cliente e eu descobri que, muitas vezes, ele não me abria tudo. Então, ele tinha, poxa, parte do capital aqui, parte do capital em outra corretora. Poxa, eu cheguei a montar carteira de ação, o cliente, pô, gostei pra caramba. Pô, já tem o isso, já tem aquilo. Peraí, cara, se você já tem essas posições, deixa eu, pelo menos, entender o que você tem para que eu não faça sobreposição de alocação em setor, em papel, senão você vai ter, pô, sei lá, fiz uma carteira, 10 papéis, 10% em cada. Pô, se você não abre o que você tem fora, pô, sei lá, estou alocando 25% seu capital em Petro. Pode fazer sentido para o momento, mas vamos trabalhar uma alocação, poxa, diversificada, bonitinha, correta. Então, a gente mostra isso para o cliente e faz todo esse atendimento e acompanhamento. não só da parte de investimento, mas também, pô, não consigo entrar na plataforma, perdi minha senha. Então, a gente também ajudava, fazia envio de senha, ensinava a mexer no home broker. Então, o home broker, quando o cliente faz a operação por conta própria, às vezes ele não quer a minha indicação. Ele não vai querer uma sugestão minha. Ele fala assim, não, cara, eu conheço, pô, eu sigo o André Moraes, o André Moraes fala o que eu tenho que fazer, o que eu vou comprar, e, pô, cara, eu vou seguir isso aí. Pô, não tem problema. Poxa, posso te ajudar a mexer no home broker? Deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar as diferenças, você quer uma boleta turbo, e vou abrir o home broker com o cara. Nessa época, eu não tinha o Teams, então, eu não compartilhava a tela, até uma vantagem ali do Teams. Então, poxa, o cliente abriu dele, e eu ia falando, olha, vai ali, canto superior à direita, clica aqui, clica aqui, pô, como você vai colocar a ordem? Coloca assim, olha, cuidado, você vai colocar em quantidade, não em financeiro. Isso é uma coisa comum de acontecer, não é um erro comum entre os investidores, principalmente os iniciantes, mas claro que acontece até mesmo com pessoas super experientes, né? Então, a gente... O rei de errar a boleta, né? Mas, poxa, a gente tem... E trabalhava, né, toda essa assessoria com cliente, e a gente, dentro da XP, da nossa assessoria exclusiva, a gente foi evoluindo. Então, poxa, depois desse meu período, né, novos clientes, no time de relacionamento, a gente começou a montar um time de estratégia, que era uma área de apoio aos assessores. Porque nem todos os assessores conheciam muito bem de renda fixa, ou de renda variável, ou de previdência, ou de fundos, e a gente começou a trazer especialistas para cada grande grupo. E, poxa, fizemos tudo um processo seletivo, como eu disse, pô, sempre gostei de ação, sempre gostei desse mercado, eu falei, cara, eu quero, conheço um pouco, conheço a parte de back-office, deixa eu entrar nesse processo seletivo. Pô, participamos de uma incubadora, foi super legal, conheci mais ali do mercado, e acabei sendo aprovado. E eu comecei a não mais atender o cliente diretamente, não tinha mais cliente na minha base, para ser mais exato. E agora, pô, eu fazia a parte do atendimento com o assessor. Então, o assessor me chamava, pô, Gu, estou com uma carteira assim, 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 o cliente está com dúvida nisso, está perdendo dinheiro e quer movimentar a carteira. Pô, legal. Aí sim, eu entrava no Qualcomm cliente, aí eu entendi o perfil dele, aí eu perguntava muitas vezes, até, pô, o que você está comprado nessa quantidade de Oi, de IRB? E queria entender, porque antes de eu fazer qualquer sugestão, que eu sempre fiz, baseado nas análises da XP, das nossas casas parceiras, eu não podia meter pau no investimento do meu cliente sem entender o porquê que ele fez isso. Pô, teve um cara que, até foi mais no comecinho, que eu falei, cara, Ambev não está andando, você tem uma quantidade expressiva de Ambev, ele falou assim, mas cara, eu sou diretor. Falei, então, você sabe muito melhor da empresa que eu. Vamos conversar sobre os outros papéis da carteira? E, pô, bateu uma puta papa, até foi um cara que acabei encontrando, fui no bar com ele, um cara, gente boníssima, mas é aquilo, é você também ser transparente com o teu cliente. A gente não vai saber tudo de mercado, ninguém sabe tudo de mercado. É importante que a gente tenha todos os insumos e consiga ajudar da melhor forma possível. Esse sempre foi um compromisso. E, poxa, depois dessa área, que a gente chamava de Advisor, de renda variável, a gente trouxe um cara ali que era da mesa do Santander, que é o Ronaldo Cordeiro, para ele ajudar a gente a criar realmente a mesa de operações do B2C, que é o núcleo da matriz da XP Investimentos. Poxa, chegou lá, cara, tem esses três caras aqui que fazem um trabalho com a ação. Conversamos com ele, aí, pô, mostrei minhas planilhas, todo o acompanhamento que eu fazia, que eu dava para os assessores, que um gap, né, que eu identifiquei foi as pessoas não entendem de ação, eles não conhecem e não vão acompanhar. Pô, o que eu posso fazer? Eu posso trazer todas as recomendações da XP e das casas parceiras, planilho tudo, em que meu assessor vai colocar a carteira do cliente e ele vai ter todas as recomendações. Hoje, até evoluir um pouquinho mais, hoje eu puxo tudo direto da Bloomberg com consenso de mercado para que a gente consiga, poxa, ter as informações na mão, né, isso acaba sendo super importante. Pô, o cara gostou disso, falou, Gu, gostei, vem para a mesa. Eu falei, cara, mas só tem um ponto, eu não quero ser um operador direto, eu quero ajudar, eu quero ajudar a construir a mesa, pô, eu tenho todo um background aqui de dados que eu consigo ajudar a desenvolver e a gente estruturar essa mesa juntos. Poxa, trouxe mais uns caras muito feras de mercado e para a gente fazer, então, toda essa galera, é a gente começar a trabalhar com o cliente e não é cliente da mesa, é cliente do assessor, né, então o assessor faz a indicação hoje para a mesa como ele fazia para o advisor de renda variável, só que hoje os nossos operadores, eles vão efetivamente comprar e vender para o cliente, vão enviar sugestões, poxa, eventualmente de uma proteção para a carteira dele, a gente trabalha bastante, né, com operações exóticas para a gente conseguir montar ela direitinho, então, poxa, uma operação que a gente gosta bastante é a operação rubi, então a gente explica, dá treinamento. O que que é, então, mas só explica para o pessoal o que que é uma operação rubi, que é, como você falou, uma operação exótica. Boa, explicado de forma mais prática possível, a operação rubi vai ser uma operação em que a gente vai trabalhar com cupom prefixado, então, só trazendo em números, poxa, eu vou fazer uma rubi de seis meses em vale, poxa, esse cupom vai ser de 6%, qual que é a nossa condição de existência? A vale, desde que a gente fechou a operação, ela não pode cair 15%, um exemplo, então se a vale fechou nos nossos seis meses com menos 14%, o cliente vai receber o cupom prefixado de 6% naquele período. Então, a gente, é uma operação que a gente brinca que ela acaba sendo mais conservadora, mas, poxa, por a gente trabalhar bem para o cliente, a gente consegue cupons atrativos, então foi uma forma também, que foi uma forma de entrada para muito cliente olhar o mercado de ações, porque ele tem muito medo do loss, as pessoas têm essa aversão à perda, isso, lógico, isso é refletir. É meio que capital garantido, na pior das hipóteses, ele vai perder a rentabilidade do período e pronto. Não, se por um acaso bater essa barreira de 15%, ele vai ficar comprado no papel, então toda operação desarma, ele fica só comprado no ativo, que no nosso exemplo seria a parte da vale. Entendi, porra, com 15% de desconto, depois vamos conversar sobre isso aí. Mas deixa eu dar uma boa tarde ao nosso amigo atrasado, Roberto Indec, tudo bem com você? Tudo bom, André Moraes. Fala, Gustavo, tudo bom? Fala, Indec, tudo bem e você? Beleza, primeiro eu preciso pedir desculpas aqui pela atrasa, estava resolvendo um outro pepino aqui, mas estamos ali, André Moraes, você está feliz em me ver hoje? Estou muito feliz em te ver, está muito bonito hoje, eu não sei o que tem de diferente, mas está muito bonito, mas está sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Deve ser os meus cachos, meus novos cachos. O Teixeira, durante 10 anos ficou falando do meu cabelo, vai lá e planta um monte de cabelo no negócio aí. Eu que achei que a felicidade fosse o São Paulo? Estou careca, não plantei nada, estou careca, estou bonito, já me chamaram de Diogo Nogueira, de Kelly Slater, um monte de coisa bonita aí do André Moraes. Um dia eu passo as dicas para você. O mais importante é saber quem falou, porque até elogio, assim eu recebo, mas é da minha mãe, da minha avó. a esposa. Foram de amigos internautas. De cabeça de ovo ninguém chamou, né? Ainda não. Então está bom. Depois que for por ali, talvez a gente escute algumas vezes, hein? Mas não admitimos muito bullying por aqui, viu, Teixeira? Ainda é que a gente estava falando, contando um pouco da história do Teixeira, né? E chegando aí já quase no que você está fazendo hoje, né, Teixeira? Exato. Na verdade, por enquanto, você ainda está chegando nessa equipe, né? É, acabamos de formar, né? Formamos uma mesa ali de operações junto com o Ronaldão, o Ronaldo Cordeiro, o Indec conhece bem, pô, uma lenda ali, ajudou a gente demais a estruturar, a trazer realmente toda a expertise que ele tem de mercado. E, pô, foi algo super bacana para a gente. E com o crescimento da mesa, a gente foi absorvendo também, né, outras frentes. Então, poxa, veio inicialmente, né, a frente de BMF, que a gente estava começando um projeto ali na Rico, que era ali com o Cauê. Depois acabou, acabou que veio o projeto também para a XP, aí o Ronaldo me chamou, falou, pô, Gu, você tem interesse, vai ser uma área legal, acho que preciso de você para tocar. Falei, cara, vamos embora, vamos tocar também isso aí. E acabei abraçando, né, muito bem esse projeto, um projeto que eu realmente não conhecia, não tinha um super contato com a parte de mini contratos. E quando eu olhei, eu falei, cara, é o mercado mais louco que existe. É um mercado que realmente tem uma alavancagem financeira muito alta e que requer um acompanhamento, uma atenção, uma educação, e que muitas vezes o próprio cliente não tem. Então, eu comecei a trazer toda a minha expertise de assessoria de investimentos para assessoria trader. Então, foi um primeiro passo que a gente deu e eu falei, poxa, preciso formar a minha equipe. Como que eu vou formar a minha equipe? Eu comecei a pegar pessoas com diferentes especialidades. Então, até avançando um pouquinho, hoje dentro da equipe, a gente tem um trader de 10 anos de experiência, o Scott. Eu tenho o Almir Lopes, o Almir Lopes operou pregão e vovós do BMF. O cara é uma lenda de mercado, o cara conhece muito. Poxa, eu tenho a Ju, a Ju, ela é CNP, ela estudou 4 meses, passou, eu brinco que ela é uma gênia, uma gênia, pô, e faz um atendimento muito bom. Ela veio da mesa de atendimento da XP e então ela estava acostumada a tratar problemas de plataforma, a já tratar o cliente de BMF. Então, eu falei, cara, vou trazer tudo isso aqui para o time para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível. O Scott vai trazer toda a parte de trade dele, toda a parte prática. Poxa, a Ju vai trazer toda uma parte teórica. Aí, trouxe o Felipe Barreto, que era um assessor de investimentos que eu já conhecia há muito tempo. Falei, cara, eu quero uma pessoa comercial, eu preciso desse ponto comercial até para ajudar a desenvolver também o comercial do resto do time. E a gente foi criando, criando esse ecossistema e na época, o Scott, o João também, eles trabalhavam na Rico. E a gente falou assim, cara, temos dois times pequenos. Por que a gente não se junta informalmente? Vamos discutir ideias, vamos compartilhar, porque o nosso objetivo é um só. Fazer o mercado BMF crescer, tanto na XP, quanto na Rico e agora também na Clear. Então, como que a gente vai ajudar esses investidores a operar melhor, a ter um educacional, ao que a gente brinca, a não ser zerado pelo risco, que é uma dor muito grande. O cliente, quando ele é zerado, machuca financeiramente ali na questão da corretagem. E a gente tem até um papo interno que a gente é muito cético. Eu não dou desconto de zeragem. Eu não vou devolver o dinheiro para o cliente, a não ser que seja realmente um problema. Poxa, se o cliente cometeu o erro ciente do que ele estava fazendo, poxa, eu vou ensinar ele, eu vou pegar a mão, eu vou mostrar a garantia. E às vezes o falar não inicialmente para ele, o cliente vai ficar um pouco machucado comigo, não vai gostar de ouvir o não, mas com o tempo ele vai entender que é para o bem dele. Porque se ele errou hoje, ele pode errar amanhã de novo. E se eu devolvo esse dinheiro, para ele, ele nem sentiu. Então, eu não quero que ele tenha isso. Eu quero que ele melhore como trader. Eu quero que ele trabalhe bem com o gerenciamento de risco. Eu quero que ele trabalhe bem a técnica dele por meio de estudos. seja em livro, seja em curso, seja com professor. Então, não importa de que forma que ele quer fazer isso, cada um vai se adaptar à sua maneira. Tem gente que não gosta de curso online, tem gente que, poxa, achou a solução da vida no curso online. E o importante realmente é que ele estude. Que ele tenha esse tempo, tenha essa preparação para ele conseguir ser realmente um trader vencedor. Mas, poxa, eu acabei fugindo um pouquinho da história, tá? Eu dei uma avançada em alguns passos. Não, não, não. Vamos que vamos. Está ótimo. Mas, poxa, é basicamente isso mesmo, né? Então, o nosso trabalho na assessoria trader, a gente tem um pilar muito importante que é o pilar educacional. Eu preciso que o cliente aprenda a operar. Então, tem muita gente que, poxa, vem muito crua para a gente. E a gente tem um trabalho hoje que o cliente operou um mini contrato, ele já entra no meu radar, poxa, para que eu envie para ele um e-book. Então, explicando um pouquinho o que é o home broker, como ele opera no home broker, outras plataformas parceiras que a gente tem que muito cliente não quer operar no HB, quer operar, exemplo, numa meta, numa profit. E a gente já dá um treinamento inicial também para esse cliente para ajudar ele. E, poxa, tem um caso super bacana que é um cliente, só não vou abrir nome, mas veio para a gente, começou a operar, estava operando pequenininho, constante, todo dia, e a gente entrou em contato com ele. Foi entender aquele papo que eu comentei com você, né? Deixa eu entender a tua vida. E, poxa, ele era um frentista. Ele trabalhava a parte do dia ali no posto e quando ele tinha um tempo ele ia lá e estava operando. Só que ele estava operando, ele não tinha, poxa, a consistência que ele precisava, ele não tinha o treinamento, ele não tinha educação. E, poxa, a gente começou a olhar para ele e falar assim, cara, durante o dia de trabalho, opera no simulador, erra com o dinheiro fictício, não erra com o seu. Poxa, começamos a explicar tudo o gerenciamento de risco, porque ele dava um all-in todo dia. Era o dinheirinho que ele tinha para operar e era all-in. All-in. Pô, começou ganhando, super legal. se na terceira vez que você dá all-in e você perde, você perdeu tudo, você voltou para a estaca zero de novo. Você teve até o gostinho do ganho, mas você voltou para a estaca zero. E, poxa, a gente começou a mostrar toda a assessoria trader, começou a ajudar esse cara. Hoje, ele sustenta toda a família dele com o trader, com o day trade. Ele é um cara que opera apenas mini contrato. E aí, poxa, é muito mérito do Almir, do time, que, poxa, fez o contato com o cliente, se aproximou dele, teve o tato de ajudar, de ensinar. Pô, muitas vezes, fora do pegão, vou fazer um papo com o cara. Então, ter essa proximidade com o cliente, que para a gente é super importante. Aí, claro, a gente tem outras ações dentro do time que traz essa proximidade, até, poxa, em conjunto com o pessoal de tecnologia, Pô, Fonseca, Almelo, são, porra, assim, pessoas geniais que, poxa, criaram, né? Criaram e estão desenvolvendo, desenvolvem diariamente a AIA. E a gente, poxa, tenta trazer a parte do trade em conjunto com eles da AIA para a gente conseguir ajudar os clientes. Então, poxa, claro, a AIA hoje é focada 100% ali na Clear e foi quando a gente começou a ficar cada vez mais próximo deles e entender esse trabalho e falar, cara, a AIA, ela pode potencializar o meu atendimento. Porque eu, como ser humano, eu consigo enviar o relatório, eu consigo enviar todas as dicas, né, de mercado que a gente vai enviando para ele e a AIA vai fazer isso em uma velocidade infinitamente maior que a minha. Então, a gente consegue... Gustavo, deixa... A gente já fez até um último Gamecast falando sobre a AIA, só para você explicar rapidamente para quem não... não sabe ainda o que é. Cara, vou explicar bem brevemente, mas, pessoal, então não deixe de assistir. Tá? Pô, foi o Fonseca? Quem foi? Foi o Fonseca. Cara, o Fonseca é uma aula, pessoal, tem que assistir esse episódio, não deixe de assistir. Tá? A AIA é uma inteligência artificial que hoje ela vai entender o comportamento do trade, então, não olhando só a parte de histórico, mas ele consegue acompanhar o intraday do trade. Poxa, eventualmente a gente vê que você está com ganho médio acima de, falar, três vezes o que você está acostumado. Pô, a gente vai disparar uma mensagem para o cliente falando, olha, você já está com ganho médio acima de três vezes, poxa, o que você acha de por hoje parar? O que você acha de você parar, destopar hoje o trade, põe esse dinheiro no bolso, amanhã você volta. Então, é uma inteligência artificial que a gente vai estar constantemente monitorando e, poxa, dando toques para os traders, o que é muito importante. Até, pô, tem um caso super legal de um cliente falando da AIA e ele falou assim, cara, ela seria melhor ainda se ela pudesse dar um choque no meu mouse. Se ela pudesse dar um choquinho, putz, seria sensacional. Então, é isso que acaba sendo super legal, a gente trazer o conjunto, que são os seres humanos, que a gente vai fazer o atendimento diretamente com o cliente e, então, a chegar onde a AIA não consegue, que é entender realmente esse ser humano como pessoa, saber em qual patamar da vida ele está, se ele é um cara que está formando capital, se ele é um cara que já está aposentado, já tem dinheiro, vai operar de uma forma diferente. Então, a gente acaba juntando, unindo o útil ao agradável para realmente prestar a melhor assessoria possível para os clientes aqui das três marcas. Legal. André, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, assim, o trabalho que o Teixeira está fazendo, que ele está falando aqui para a gente de assessoria trader, pô, é um trabalho fundamental, né, cara? Não só fundamental, essencial, eu acho que tem muita gente nova chegando e você dá uma assistência para essa galera ou você pegar o pessoal mesmo que é mais experiente e que, pô, você sabe que a gente já conversou nem vezes aqui em outros olhos falando que o quão solitário é essa vida de trader, né? cara, por que você acha que esse trabalho de uma assessoria profissional, uma assessoria trader, a gente só está vendo isso ao longo, talvez desde 2021, vai, digamos assim, agora em corretora principalmente, né, não estou nem querendo dizer, por que você acha que nos últimos dez anos a gente não trabalhou isso, cara? É curiosidade mesmo, mas você para para pensar... Mas a pergunta é para mim ou para o Gustavo? Para você, para você. Cara, eu... Eu acho que, de certa forma, a gente trabalhava isso, mas... E hoje, assim, talvez para aquele momento fosse o correto, né, a gente, talvez, muita gente não ligava tanto para o cara que está dando o primeiro passo. E aí, o que aconteceu? Quando veio a pandemia, veio também essa coisa de ficar em casa e ter nas operações com trade uma outra fonte de receita ou o passatempo. É claro que não é só passatempo que dane-se o dinheiro, não é nada disso, mas é uma forma de ganhar dinheiro, tentar ganhar dinheiro e fazendo o que era possível, ficando em casa. E aí, veio uma quantidade de gente muito grande começando, né? Antes, a gente não tinha essa demanda tão grande, eu acho que hoje tem. E aí, o que a gente percebe? Que quando você tem um mercado muito aquecido, você tem muita informação hoje em dia, mas muita informação ruim, né? De, porra, alavanque 200 vezes e fica milionário em três dias. Aí, muita gente acaba acreditando nisso e perdendo dinheiro. Eu acho que o que as corretoras perceberam é alguma coisa óbvia, né? Eu vejo esse bando de idiota falando, ah, porque a corretora pega o cliente e faz o cara operar e depois o cliente perde dinheiro, ela arruma outro. Mas é uma imbecilidade sem tamanho, porque a corretora, ela, ela, claro, quer ganhar dinheiro com o cliente, mas para ela ficar com o cliente e poder crescer, o cliente não pode ir embora. A única forma do cliente não ir embora é se a corretora pegar na mão dele e ensinar para ele, cara, toma cuidado com a alavancagem, porque isso não é a solução para os seus problemas. Você não tem experiência, alavancagem e vai te fazer perder. É o cara que tem medo do home broker receber uma aula da equipe do Gustavo ensinando a mexer no home broker. É o cara que tem, às vezes, um milhão em reais em ações de longo prazo e se explicar para ele que ele pode doar essas ações e ter uma rentabilidade a mais naquelas ações. ou seja, cara, faz total sentido a partir do momento que você tem muita informação, mas informação desencontrada e geralmente ruim, né, e, cara, isso vai ajudar o cliente a fazer o que a corretora quer. Chegar na corretora, ser bem tratado, proteger o capital, eventualmente ganhar experiência como trader, ganhar dinheiro e ficar ali não por três meses, mas por 30 anos, né, então acho que essas coisas aí que fizeram muito sentido e por isso que as corretoras se alertaram para isso, entendo eu, não sei se o Gustavo tem outra opinião, mas eu acho que é um pouco disso. Eu concordo com você, tá, André? As pessoas realmente têm o Ives, né, poxa, perdi dinheiro, foi a corretora que me roubou, ganhei dinheiro, realmente eu sou um trader bom e, poxa, realmente foi exatamente o que você falou, a corretora não tem a intenção de perder nenhum cliente e até uma matemática que eu brinco que é simples, no exemplo dado, poxa, se eu perder um cliente eu ganho outro, eu não quero perder, porque se eu... Eu quero ter dois, eu tenho dois e depois eu tenho quatro, seis, oito e vira um exponencial. E mais, Teixeira, Teixeira é demais, o cliente que ele perde dinheiro ele sai insatisfeito, por consequência ele vira um detrator, né, o detrator a gente sabe que, pô, é o, para quem não conhece é o contrário de promotor, então ele fala mal da corretora, ele fala mal do business, então para nós não é interessante, né, como corretora de uma maneira geral. E o promotor é o oposto, né, vai falar, vai falar no churrasco com os amigos, falar assim, cara, poxa, tem uma assessoria trader super legal, pô, eles me ajudam, eles me ensinaram, me deram isso, me deram tal documento, pô, geram relatório para mim todo dia, me mandam, então isso tudo me ajuda a ser um trader melhor. Ele comenta isso com os amigos, o cara fala, opa, também quero, né, deixa eu conhecer também essa ferramenta. Pô, e a indicação boca a boca é, na minha visão, né, ainda é um dos melhores markets que existe nesse planeta. Com certeza, com certeza. Agora, Gustavo, mas a partir daí, só para a gente acabar essa sua evolução aí dentro do... Só deixa eu só corroborar aqui, esse market boca a boca, o melhor market do planeta, que depois de eu virar minha careca aqui, André Moraes, a quantidade de gente que me mandou mensagem perguntando o que eu fiz, se eu tenho link de onde eu fiz, e não sei o quê, pedindo indicações, eu duvido que com você seria assim, André Moraes. Você não tem que ser um benquista assim na foto. Tá bom. Você vê como é o nível de cabelo, viu? Mas vamos lá, Teixeira. Boa, desculpa, me perdi aqui na história do cabelo, qual que era a pergunta, André? Não, só para a gente finalizar a história aqui, para a gente começar a falar um pouco, depois disso, você foi crescendo aí dentro dessa mesa, virou chefe da coisa toda aí. Aí, calma, calma que estamos muito longe ainda disso, né? Somos mais uma formiguinha aqui dentro de todo o processo, mas, pô, hoje, além da parte, né, das três marcas, hoje, BMF, sou responsável pelo núcleo de novos clientes, né, na parte da mesa de operações e pelo projeto de carteira recomendada também aqui dentro do B2C. Então, pô, a gente acaba trabalhando, né, muito forte na mesa, tem uma equipe muito boa e a parte mais legal é ver que todo mundo ajuda, né, todo mundo a gente consegue delegar, então não adianta a gente achar que, poxa, só porque o Gustavo é o supervisor do time de BMF, o Gustavo que faz o trabalho. Eu brinco, é muito pelo contrário. Todo trabalho, realmente, quem faz é toda a minha equipe, né, então, pô, toda a organização, eu trago essa parte que eu tenho pra eles e eles vão me ajudando e é sempre compartilhado. Pô, a gente vai ter uma tomada de decisão, eu brinco, que não adianta eu ser o dono da razão, né, se eu falar toda vez e todo mundo falar amém, tá errado. Enquanto a gente não discutir, não compartilhar ideias que a gente vai conseguir gerar algo muito melhor pro nosso cliente, esse é o ideal. Então, poxa, a gente acaba fazendo isso, né, eu tenho, gosto de trabalhar no sistema agile, né, como liderança, então, eu tenho reunião todo dia com o meu time, né, são reuniões curtas em que a gente vai fazer um bate-papo, entender como é que tá o dia deles, o que você conseguiu fazer ontem, como tá a evolução de processos, né, dos projetos, cada um toca, então, cada pessoa do meu time tem seus projetos individuais, né, dentro da assessoria trader, então, poxa, eu tenho o Felipão, por exemplo, o Felipão Barreto, ele é um cara que ele começou a conversar com alguns clientes e ele identificou que são professores, né, eles dão aula de trade, e a gente começou a querer trazer esses caras pra perto e falar, poxa, os teus clientes operam aonde? Por que você não traz eles pra operar aqui na corretora que você opera? E eu consigo te ajudar, trazer um suporte, trazer o educacional, então, a gente acaba trazendo, né, algumas frentes dentro do time pra conseguir, poxa, fazer o melhor trabalho possível, né, nenhum ser humano sozinho conquista nada, então, nós como time acabamos conquistando um pouquinho mais e por isso que eu acabo tendo, né, três grandes projetos dentro da mesa atualmente. Não, legal, e uma outra coisa que eu queria destacar, Teixeira, é que o seguinte, hoje, cara, muita gente me aborda, né, falando sobre, cara, como é trabalhar numa corretora, se é realmente um ambiente legal, se existem oportunidades ou se é tudo carimbado e tudo mais, e você contando um pouco da sua história, cara, a gente percebe o quão meritocrático é uma corretora de valores e o quão meritocrático é a XP, por exemplo, né, você começou a sua história há sete anos atrás chegando na XP como estagiário, e a gente já entrevistou um monte de gente que hoje é supervisor de mesa ou é supervisor de alguma coisa que, porra, tem hoje um baita de um projeto de milhões de reais que começou há sete, oito anos atrás como estagiário, e aí você, nesse mercado financeiro, cara, se você é bom de serviço, um cara descolado, um cara que topa um monte de coisa, quando chega na sua zona de conforto, você fala, porra, aqui no back-off eu já sei tudo, aí você fala, bom, então você vai ficar mexendo com isso o resto da vida? Não, cara, eu não quero mais ficar aqui, eu quero aprender coisas novas, se você é um cara que tem esse perfil, que mete as caras, o mercado financeiro é feito pra você, certo? Porque as possibilidades são enormes, se você está na empresa certa, como por exemplo na XP, você vai falar, bom, agora que eu já entendo tudo disso aqui, eu quero descobrir uma coisa nova, fazendo não sei o que, o pessoal vai falar, vai lá e faz, se der certo, ótimo, se não der, a gente readapta, né cara? Como é interessante esse mercado. Não, com certeza, a meritocracia da XP, poxa, ela é uma maravilhosa, a empresa que eu fui formado, trabalho desde que eu comecei a estagiar, trabalho aqui na XP, e foi muito o que você falou, você consegue entregar bons resultados, as pessoas te olham, elas te valorizam, isso não falando da parte financeira mesmo, mas poxa, falando do te estimular a entregar mais. Quando você não entrega, desculpa Teixeira, quando você não entrega bons resultados, a conta chega também, né? Chega, chega, não tem jeito, né? O turnover, não só da XP, como, poxa, a grande maioria das empresas do mercado financeiro, é um turnover muito alto, a gente brinca aqui, a pressão é muito grande, então, é uma pressão diária, para a gente fazer realmente o melhor atendimento, trabalhar com os clientes, e isso, às vezes, não está no perfil da pessoa, é a brincadeira do perfil, não só financeiro, mas o perfil dela, poxa, tem pessoas que elas não vão servir para trabalhar na XP, e não é que ela seja incompetente, não é que ela seja ruim, burra ou nada disso, ela só não tem o perfil necessário para estar nesse cargo, né? Então, sempre que a gente vai entrevistar, né? Uma pessoa para trabalhar na mesa, por exemplo, eu gosto de ser super franco, né? Fala, cara, olha, você vai entrar aqui, esse é um mercado maluco, tá? A gente vai te cobrar, eu vou cobrar a intensidade, eu quero que você esteja aqui, eu quero que você mostre resultados, o que você precisar, você vai levantar a mão, se eu não conseguir te ajudar, eu tenho quem vai conseguir, e eu vou te formar a melhor pessoa, mas eu preciso que você queira. A vontade da pessoa, ela hoje faz muito mais a diferença do que o conhecimento prévio, e eu, em alguns casos, eu prefiro trazer pessoas mais júniores mesmo, cruz de mercado, sem vícios, sem nenhum viés, porque ela vai chegar aqui, e eu vou conseguir modelar, no que eu brinco, modelar no formato XP, que é muito onde eu fui criado, e na minha cabeça faz muito sentido, algumas pessoas acham que eu sou meio louco, mas isso aí faz parte do jogo, não tem problema, o importante é você estar feliz. Hoje eu sou uma pessoa extremamente realizada, eu gosto muito do que eu faço, essa pluralidade de projetos, é algo que me desafia, poxa, constantemente, diariamente, a pensar em soluções, pensar em coisas que vão aumentar, não só o resultado para a companhia, mas que eu vou conseguir entregar, o melhor resultado para o meu cliente final, porque ele existe, e eu só estou aqui por ele. Se o cliente não existisse, não teria nenhuma das minhas áreas, eu faria uma coisa completamente diferente, do que eu faço hoje. É isso mesmo. Eu vou te falar uma coisa, cara, eu acho que tudo que você falou, cara, é muito importante, porque muitas pessoas mandam mensagem para mim e para o André, muito mais por a gente estar na linha de frente de reencast sempre, perguntando de emprego, esse tipo de coisa, e eu acho que você, cara, tem uma descrição perfeita aí, do que é o mundo de XP Inc, quando eu falo XP Inc, vocês têm falado só XP, mas para quem não sabe, a XP Inc, ela é sócia de XP, rico, clear, infomoney, XP, que é XP Educação, e algumas outras marcas que o mundo XP tem dentro do ecossistema, como participação minoritária ou mesmo majoritária. E eu acho que você descreveu muito bem, cara, que nem o André falou, eu não sabia que você tinha sete anos de empresa, mas o André também, tem sete anos de empresa, eu tenho cinco anos e meio. E, cara, é muito isso que a gente vê, meritocracia, é dedicação, é todo dia você acordar e querer encontrar soluções novas, você trabalhar para o seu cliente, você trabalhar para um ambiente positivo, positivo, no sentido de pensar para frente, enfim, tem uma série de situações aqui, né, André? Que, assim, o que a gente vivia, por exemplo, que é interessante isso, até a gente fazer comparações, tá? Eu e o André, a gente teve uma escola lá na Rico, lá atrás, né? Eu comecei em 2011 na Rico, o André, se não me engano, comecei em 2012, e ele ficou lá até meados de 2015, quando ele foi para a XP, e eu fiquei até o final de 2016, quase, quando a XP comprou a Rico. E, cara, eram ambientes muito diferentes, muito diferentes, mas que você vê que mudou muito com a evolução do mundo de corretora, com a evolução do mundo de XP, do mercado de varejo, enfim, a gente fala bastante nessas circunstâncias aqui, mas é muito interessante, porque a realidade hoje, dentro do mundo em que a gente enxerga, que a gente convive no nosso dia a dia, eu acho que foi perfeita a sua descrição aí, né, André? Exatamente. Teixeira, eu queria esparar um pouco um pouco mais do que você faz no dia a dia, do que é a tua mesa, e a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você acaba atendendo a quem chega até vocês, ou vocês percebendo algum problema, ou alguma possibilidade de ajudar o cliente, você acaba indo atrás desse cliente para dar uma assessoria? Não, nossa assessoria é ativa. Hoje, claro, o tamanho da equipe, a gente não consegue atender 100% dos clientes, então a gente tem, cada um tem sua base, então a gente entra em contato com o cliente, apresenta a assessoria trader, mostra os diferenciais, e claro, o cliente pode ou não fazer uso do nosso trabalho, mas ativamente a gente entra em contato com ele, porque é o que vai mover o ponteiro, não adianta eu ser passivo, eu só atender o cara quando ele me procurar. Ele vai me procurar não para falar estou ganhando dinheiro, ele vai me procurar para falar tenho problema na plataforma, não estou conseguindo operar, o que acontece com a minha margem, fui estopado pelo risco, então a gente não gosta de ficar no lado negativo. Poxa, por que eu não mudo isso? Eu vou inverter essa figura e eu vou atrás do cliente para, poxa, oferecer minha ajuda, mostrar ele e mudar o ponteiro. Então, quando a gente fala de tempo de vida, que a gente comentou ali atrás, o tempo de vida de um trader, uma das primeiras medições que a gente acabou fazendo, não chegava a três meses. O cliente entrava e morria em três. Poxa, não dá para isso acontecer. Ou desistia, porque não entendia como é que coloca não sei o que no home broker e tudo mais. O cara largava a mão. Exato. Então, poxa, não faz sentido. Você gostou desse mercado e até toda a parte, a molecada mesmo, o pessoal de 18, 19 anos, eu tenho um irmão com essa idade, é um pessoal que ele é muito enérgico. Ele quer o resultado, ele quer para ontem, não é para hoje, não é para amanhã, é para ontem. Então, é um mercado que está cada vez trazendo mais jovens operando no mercado financeiro e cada vez mais cedo. Então, se a gente oferece a mão, oferece ajuda e a gente consegue formar essa pessoa, esse cara, talvez um ano, dois, três, cada um vai ter seu tempo de aprendizagem também, ele vai ser um trader vencedor. Vai ganhar todo dia? De jeito nenhum. Ninguém ganha todo dia. Mas no médio prazo, esse cara vai ser vencedor, ele vai conseguir ganhar dinheiro. Então, eu vejo, poxa, hoje muitas pessoas, inclusive até um familiar meu, um baita engenheiro, ele falou, cara, não quero mais trabalhar em corporação. Eu vou empreender com o meu dinheiro. como que ele fez o empreendimento dele? Operando o mercado de day trade. Ele está quase cinco anos operando já day trade. É um trader vencedor. Então, boa parte da renda ali que ele leva para a família é proveniente disso. Então, é um momento que a gente tem que trabalhar o cliente, tem que buscar ele proativamente e não somente no problema. A ideia não é ser um telefone vermelho. O telefone vermelho é muito básico, todo mundo consegue fazer. Agora, trazer o conhecimento técnico, mostrar a gestão emocional, mostrar uma gestão de risco, entregar um material educacional para ele. Eventualmente, a gente faz uma série de parcerias mesmo, com uma série de pessoas. Então, traz pessoas para fazer uma live. Pô, trouxemos o Kim, o Kim, a proximidade que a gente tem com ele é muito bacana ali com o time do Indec. E, pô, o Kim deu uma aula, mas uma aula de gerenciamento de risco para uma live que tem quase 200 clientes nossos. Pô, e eu estava na live, eu falei, pô, eu não quero aparecer aqui, eu quero ser mais um. Deixa eu ouvir o que ele está falando. E os comentários no Zoom eram maravilhosos. Pô, que aula, cara, que legal, nossa, eu acabei de fazer errado hoje. Então, a gente vê que, com esse educacional, com essa proximidade, mostrando conteúdo, e conteúdo sério, conteúdo bom para o cliente, cara, a gente vai mudar o ponteiro, a gente vai realmente ajudar muita gente a investir melhor, que é o nosso propósito. Legal. Você falou uma coisa, cara, que é exatamente o início da minha profissão de analista. num primeiro momento, lá atrás, o analista ficava de trás da mesa, esperando a demanda chegar. Então, o cliente, pô, o que você acha de tal ação? Aí que o analista se pronunciava, falavam. E aí, o que acontece? E primeiro, que isso é terrível, cara, porque você acaba sem ganho nenhum de escala, porque você sempre fala para um cliente. E segundo, é que parecia que era tão difícil analisar uma empresa, seja via através de análise fundamentalista quanto da técnica, que só aquela pessoa podia fazer. Essa mudança, e eu acho que esse despertar do brasileiro, que começa agora, ainda está só no início, para o mercado, veio, inclusive, do analista abrindo a porta para falar sobre isso com o mundo afora. Tem a parte ruim, porque tem um monte de Zé Ruela falando um monte de besteira e como tem em qualquer profissão, tem bons médicos, médicos ruins, bons advogados, advogados ruins, analistas e gente, youtuber ótimos, e tem os ruins também. Mas abre essa porta para essa galera boa falar e discutir sobre empresa. Você pega, por exemplo, esse podcast aqui que trouxe já um monte de trainer que fala das suas estratégias e um monte de coisa. Fala para fora. Você tem o Stock Pickers, em parceria com a Infomoney, trazendo um monte de gestor, de analista, de tudo quanto é tipo falando da análise fundamentalista para quem investe em um prazo maior para fora, passando para todo mundo uma série de conhecimento que antes você não tinha essa possibilidade. Então, eu imagino que essa mesa sua, claro, tratando de outros aspectos, indo mais a fundo em algumas coisas, está fazendo o mesmo trabalho. Exato. Sempre foco no cliente. Acho que esse é o básico mesmo que a gente tem que tratar. E se a gente está pensando no nosso cliente final, a gente vai conseguir prestar um atendimento excelente. E aquilo, não adianta a gente também achar que a gente vai conseguir abraçar o mundo. Acho que é o maior erro das pessoas. Com certeza. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu imagino que deve ter um monte de coisa que é recorrente de quem está começando, do cara que está dando os primeiros passos. Aí eu queria entender quais são as dificuldades mais comuns que essas pessoas que estão dando esses primeiros passos no trade. Imagino que um monte de gente que está escutando a gente aqui está começando também, provavelmente tem essas mesmas dificuldades. você tem uma lista do que é o principal problema de quem está começando? Varia bastante na questão do principal problema, mas tem um que é bastante recorrente, que é principalmente na questão de margem garantia. O cara fala, poxa, eu coloquei, estou comprado em 100 contratos, 5 contratos, só que ele tem um stop para cima, um stop para baixo, isso tudo consome margem. Só que ele fala, mas poxa, mas eu não estou ali, não está ainda. Não, você não está, mas você tem a intenção dentro da bolsa, tanto do stop gain quanto do stop loss, isso vai consumir sua margem, o nosso risco viu que você não tinha dinheiro suficiente para isso e a gente acabou zerando você. Ah, mas eu estava ganhando dinheiro. Não é exatamente, não é você ganhando ou perdendo dinheiro. É uma questão de margem, é uma questão de segurança e por conta da margem, a gente permite uma alavancagem financeira tão alta, a gente, B3, permite uma alavancagem financeira tão alta. Então, esse é um, esse é assim, muito comum, principalmente no pessoal que está começando. Aí, nosso time de novos clientes, ele já faz esse primeiro contato e dentro do e-book que a gente manda para eles, um dos primeiros links é a parte de margem garantia, trazendo exemplo para ele, onde ele vai consultar a margem dele, quanto que custa, qual que é a margem de um contrato no day trade, qual que é a margem de um contrato no swing. Então, essa falta de conhecimento deles, bem inicial, bem básica, isso acaba gerando essas demandas. Mas é algo que realmente a gente consegue suprir de uma forma até que rápida. Então, o cliente, depois que ele viu, acertou, entendeu, esse cara não vai errar duas vezes a mesma coisa. Até pode, mas acaba sendo muito mais difícil. E o outro, acho que é muito mais a questão que não é, aí não está muito na nossa mão, que ele fala, poxa, minha plataforma travou. E a gente vai entender o caso e a internet dele travou. E ele vai, ele reclama com a gente, mas pô, eu não consegui operar. Pô, você não ia conseguir operar, você não ia conseguir ver o YouTube, você não ia conseguir fazer nada sem a tua internet. Então, é outra coisa muito comum, a gente até brinca com alguns traders que tem realmente uma mão mais pesada. Poxa, tenha duas internets, tenha seu backup, poxa, tenha ali um no break para você operar, às vezes, pô, caiu uma energia ali da casa, caiu um poste, bateu um raio no poste, pô, derrubou energia, você está posicionado, opa, você tem que ter um no break, você tem que ter uma segurança. Eventualmente, o cliente não tem isso, ele tem quem? Ele tem a minha equipe, né, que vai atender ele, vai ajudar, vai conseguir zerar, eventualmente, num momento de problema, num momento de estresse, e a gente consegue ajudar esse cara a pelo menos evitar que o problema se alargue. Você sabe que, cara, esse é um negócio que eu fico muito bravo com os meus clientes, é do cara falar assim, porra, André, eu estou vendido aqui em 30 contratos, mas perdi a conexão com a corretora, às vezes é culpa da corretora, às vezes é culpa do cliente. Você tem o telefone de lá, aí eu falo, cara, como é que você está operando 30 contratos e não sabe o diabo do número do telefone da corretora, cara? Sabe, isso não tem desculpa, é uma coisa que não tem desculpa, então, às vezes as pessoas estão muito mais mal preparadas, lidando com muito dinheiro sem nenhum tipo de preparo, por exemplo, lá atrás, quando eu comecei, o internet de boa qualidade custava uma fortuna, mas quando você está com a mão pesada, tem um backup de internet e um roteador de internet que na hora que uma falha entra a outra automaticamente, isso vai te custar talvez 150 reais a mais por mês, que é o preço de um stop que você vai tomar ou até menos, né? você vai tomar durante o mês. Se for zeragem, então, paga a internet do ano, né? É, exato, porque a zeragem, ela custa caro porque gera um risco para a corretora, eu canso de explicar isso para a galera, né? Você tem um limite de risco que quando você ultrapassa aquilo, cria um risco, tanto para você quanto para a corretora, então, é uma forma de punição para que você não faça isso mais, então, assim, tem cliente meu que o cara quer zerar no leilão, eu falo, cara, não faz isso, você iniciou um day trade, você não tem margem para levar para o dia seguinte ou se está na CLIA, você não consegue fazer isso, você vai pagar mais e não precisa, zero é um minuto, mas vai voltar. Cara, são cinco horas da tarde, ou no caso dos contratos futuros, são seis horas da tarde, não voltou até agora, cara, por que diabos tu acha que é agora que vai voltar, não faz nenhum sentido isso, qual que é o milagre, qual que é o milagre, tu está perdendo da hora que iniciou o pregão até as seis horas da tarde, cara, zero esse próximo, senão, além de perder, você ainda vai pagar a corretagem, a zeragem, não faz muito sentido. Isso é comum, ninguém aceita prejuízo, está perdendo, pô, entra mais, entra mais, entra mais, você olha o tamanho do problema, aumentou, as pessoas têm que aprender a aceitar o prejuízo, como tem que também aprender a ganhar, né, tem muita gente que fala, pô, estou ganhando, sei lá, por exemplo, estou ganhando mil reais, estopa, estou perdendo mil, não, de jeito nenhum, o mercado vai virar, ah, estou perdendo dois, o mercado vai virar, eu tenho certeza, cinco, não, o mercado não tem problema, não está contra aqui, vou encher a mão agora, que o mercado vai virar, eu vou ganhar dinheiro para caramba hoje, é isso, é o nosso famoso dia de fúria, que é onde a gente vê o cliente deixando, pô, receita de um mês inteiro para trás, que ele ganhou, foi consistente, bonitinho nos games, ele perdeu tudo em um único dia, né, a gente tenta evitar esse dia de fúria. E aí que a Aya está agindo também, né, você que falou que um dos principais problemas é esse tal dia de fúria, e aí no final do dia, ou durante o pregão, até o cara recebe e-mail falando, aí, veja bem, tem um problema acontecendo aqui, cara, da última vez que aconteceu, você perdeu muito dinheiro, não é melhor evitar e resolver isso agora, né, então já rola isso, né. E não só mandar para o cliente, mas a ideia é que a Aya também mande para o assessor dele. Então, se o cliente não olhou o e-mail, não olhou o WhatsApp, ou não viu o sinal de fumaça, o assessor vai estar ligando para ele, para entender esse dia de fúria. Então, para a gente não só ter o contato da Aya, que é um contato infinitamente mais rápido do que a gente consegue fazer como ser humano, pô, mas a gente vai ter o cara ligando ativamente, conversando com o cara, eventualmente servindo até como um psicólogo, né, trazendo realmente o cara para a vida real. E a gente trabalha, né, com todo o trading score mesmo, que é o Aya score na Clear, a gente tem o trading score nas outras marcas, em que a gente mostra para o cliente, a gente abre para ele o relatório e fala, cara, lembra desse dia aqui? Está vendo a excrepância de contrato que você operou nesse dia? Você operou cinco vezes mais, não vi, mas vou descer aqui. Esse é o maior prejuízo que você teve no mês, dito e feito. São sempre os maiores dias de prejuízo e a gente consegue mostrar para o cliente, e muitas vezes, né, não é só o envio do relatório, mas é ensinar o cliente a ler aquele relatório, né, ele entender por que que a gente está colocando uma nota para o cliente de preço médio, de consistência, e a gente começa a explicar para ele todos os nossos pontos e ele vai se encaixando. E até eventualmente, numa segunda, terceira vez que ele recebe o relatório, ele não vai precisar de ninguém ligando para explicar, o relatório está explicado, né, então ele entendeu, ele vai aprendendo com os erros dele e realmente se transformando, né, num trader por cada vez melhor que é o nosso principal objetivo. Legal. Cara, e fazendo isso que você está falando, você deve ter tido contato com um monte de história triste, de um monte de história engraçada, de um monte de história de vitórias, né, é claro que eu não vou te pedir para você falar o nome de cliente, porque isso não é não é possível, né, mas se você pudesse contar por cima, claro, sem citar o nome de cliente algumas dessas histórias, a gente sempre, a gente adora história aqui no Gamecast. Boa. Cara, tem, tem algumas muito boas, vamos começar pelo mais triste, né, então, a gente iniciou realmente na assessoria trader, a gente estava em contato com um cliente, com um cliente operando, ele operava muito grande, assim, cada mãozinha dele era uma paulada, ele não operava menos de 50 contratos por mão, e a gente olhando e falou assim, cara, ou esse cara tem realmente muito dinheiro fora, ou não vai dar um mês e esse cara vai quebrar. A gente foi acompanhando o cara e ligava para ele, ligava para ele, não atendia, mandava WhatsApp, chegou um belo momento que esse cara veio até a gente, com o famoso problema. Ah, não consigo mais operar, vocês estão miserando, vocês estão me roubando. A gente foi entender todo o carrapato desse cara. Não era ele que operava, quem operava era um amigo dele que falava, pô, sou trader há muito tempo, eu falei, pô, então traz esse seu amigo aqui, vamos conversar todo mundo junto, vamos entender. Pô, a gente começou a entender o cara, o cara, ele não operava, ele não operava há mais de três meses e ele estava operando um dinheiro muito alto que não era dele, então ele não estava preocupado com loss. Pô, chegou um momento que esse cara me ligou e falou assim, Gustavo, pelo amor de Deus, eu perdi o apartamento, o dinheiro do apartamento que eu ia comprar, eu não tenho mais dinheiro, minha esposa não sabe que eu estou fazendo isso. Eu falei, cara, eu vou te dar uma dica de ouro, fecha tudo, para de operar e vai voltar ao que você fazia antes, que lá você acumulou capital e você precisa trabalhar de uma outra forma, você não vai ficar milionário da noite para o dia, isso requer tempo, isso requer estudo, então foi um cara que realmente ele se machucou muito e não era o cara que realmente operava na conta, então a gente começou a descobrir uma série de problemas que é até uma coisa que a gente não deixa, se você está operando a conta de uma outra pessoa, tá bom, eu quero uma procuração para que realmente eu possa te atender, você não é o titular e pode ser marido e mulher, se a conta da mulher e o marido operando, eu preciso de uma procuração, eu não posso te atender. E aí vai... O André, o André, eu sei que você vai falar sobre isso também, porque você já pegou muitos casos desses, assim como eu já escutei vários casos dele também, que é impressionante, em 99% das vezes, as pessoas no final das contas elas perdem dinheiro, ou perdem tudo, ou praticamente tudo, né André? Na verdade, o que eu ia falar é que você falou 99% das vezes, mas essa história de deixar teu dinheiro na mão de não sei quem que vai ganhar dinheiro para você, eu nunca vi um final de história dessa feliz. O final dessa história é sempre triste, tá? É, sempre deu certo... A gente quer dizer aqui... Ah, não, mas aí que tá. Quando que essa história é feliz? Quando que essa história é feliz? Quando que essa história é feliz? Quando alguém, né, que é um gestor, monta um fundo, tá certo? Constrói uma história, um cara que já tem problema de construir, uma história de mercado, alguém profissional certificado por tudo quanto é órgão que tem aqui no Brasil, e aí você pega o seu dinheiro e bota num fundo de investimentos, que é um lugar, na maioria das vezes, sério, né, que tem um histórico, né, de gente que tem uma experiência gigante de mercado, e tá ali, se o cara for competente, né, para cuidar bem do teu dinheiro, provavelmente parte do dinheiro dele também tá no fundo, né, então gestão de capital tem que ser feito por quem tem certificado para isso, por quem tem experiência, essa história de vou dar meu dinheiro para o amigo meu que tá ganhando milhões e não sei o quê, nunca dá em final feliz, então, você quer que alguém cuide do teu dinheiro, isso acontece dentro de um fundo de investimento todo de ter pessoas aptas para aquilo, né. Até tem a questão do trade sintetizado hoje, André, vale ressaltar, ô Teixeira, só desculpa te interromper, vale ressaltar nisso que você falou, eu falei, o André tava falando, cara, a gente já viu familiar, a gente já viu artista, a gente já viu esportista, todo mundo que deixa a grana na mão de um terceiro acaba se dando mal, e aí de novo, o terceiro não seja alguém profissional, alguém do meio, alguém do gestor, é impressionante, as histórias são sempre as mesmas, então, pra você que tá nos assistindo, ou você que tá nos escutando, tome muito cuidado quando alguém for oferecer serviços vendendo que vai te deixar rico, enfim, uma série de situações aí, tenha sempre muita precaução em relação a essas histórias aí, porque no final das contas é o seu dinheiro. Exato, e até completando, não só a parte dos fundos, mas, poxa, hoje a gente tem estimulado bastante, o trade sincronizado, que são profissionais que operam, isso vai se refletir na conta do cliente, então isso acaba sendo super importante porque essa pessoa tem uma gestão de risco, ele vai trabalhar de forma consciente com o seu dinheiro e você vai ver todo o reflexo dentro da tua conta, então é um formato recente que a gente tá trabalhando, temos mostrado para os clientes e aí eu não tô me restringindo ao trader, poxa, o mercado futuro, eu acho um mercado maravilhoso, por que eu preciso me restringir ao trader? Uma pessoa às vezes, poxa, que opera um contrato, faz um redzinho, se não posiciona, esse é um cara que pode ter o interesse, mas não tem o tempo e não tem a expertise, eu sou um grande fã do Kim, por que não vou colocar o trade sincronizado ali do Kim para que ele faça esse trabalho para mim, e vai trabalhando os níveis, poxa, qual que é a minha exposição de contrato que eu quero, eu quero os dois, eu quero o quatro, cada um vai ter seus níveis de operação, mas você tem um profissional preparado, educado, fazendo todo o trabalho para você, então isso aqui realmente faz a diferença, mas poxa, contei a história triste, vamos contar feliz também, feliz também, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pô, cliente nosso, gente boa para caramba, está sempre nos papos de trade, o cara está muito próximo da equipe, e ele perdia dinheiro, ele perdia dinheiro, e a gente falava muito com ele, gestão de risco, gestão emocional, até que chegou um dia que a gente começou que o ponteirinho dele mudou, pô, o cara está consistente, está ganhando dinheiro, está ganhando dinheiro, está ganhando, e aí cara, qual que é o segredo? Coloquei a minha mulher para fazer a gestão financeira do meu capital, agora quem controla é ela, não tem uma linha de fúria porque ela não deixa, então a gente falou, cara, que genial, pô, manda então, vamos brincar com a Aya, pô, manda a mensagem da Aya para todas as esposas, todos os maridos, que passa a fazer esse controle da galera, pô, mas foi genial, a gente deu muita risada com ele, e pô, um cliente que, graças a Deus, está ganhando realmente um dinheiro muito bom, ele está super consistente mesmo, e é realmente a nossa felicidade, quando a gente vê que a gente consegue mudar o ponteiro do cliente, e são algumas etapas, o cara está no loss, primeiro vamos parar de perder, isso aqui, vamos parar de perder dinheiro todo dia, depois de parar, vamos começar a ganhar dinheiro agora, então fazendo tudo em etapas, com muita calma, muita cautela, estudando, estudando a parte fundamental mesmo, e aquilo que eu comentei, não importa o formato que você quer estudar, mas que você estude, se vai ser com professor online, se vai ser em uma sala ao vivo, se vai ser com livro, se vai ser com curso, se vai ser tudo junto, se vai ser com assessorias, a forma que você encontrar que for a melhor para você, o mais importante é a gente estudar, e saber o que a gente está fazendo, não adianta a gente entrar em um mercado que a gente não conhece, que vai dar errado, a gente vai realmente perder dinheiro, e se quiser treinar, vai no simulador, tem tanto simulador bacana hoje para você conseguir fazer isso, vai que não tem erro. É isso aí, cara, essa história é muito legal, eu tenho um grande trader, que é um cara que eu estava comentando com você até antes de começar, e ele faz uma coisa parecida, que é tipo, todo dia ele acorda com 10 mil reais na conta, chega no final do dia, acabou o pregão, tudo que tem acima de 10 mil reais, então por exemplo, naquele dia ele ganhou 5, ele vai lá, a esposa vai lá e faz uma TED do 5 para a conta do banco, no outro dia ele começa com 10 mil reais, e aí se vem o dia ruim, ele perdeu 10 mil, pronto, acabou, não tem mais TED, porque amanhã dele não deixa, então o cara no dia bom vai lá e saca aquilo que ele ganhou e está sempre sacando, e no dia ruim ele perdeu aquilo que estava na conta, e por incrível que pareça, cara, isso transformou a vida de trade do cara, porque ele ganhava, 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 mas quando perdia, perdia muito, agora não, ele perde aquele valor determinado que é o risco dele naquele dia, e funcionou a partir daí, muito interessante, a que ponto a parte emocional é importante ao cara ter que fazer um negócio como esse, mas aquela história que eu falo sempre, não existe a estratégia perfeita, existe a estratégia perfeita para você, se para você só funciona com o de acordo da sua mulher na hora de colocar e tirar dinheiro, está ótimo, é ela que você vai ter que usar e abusar para ser seu controle de risco. E até, complementando, tem uma frase muito legal que o Scott fala bastante, o Scott é do time, nosso especialista mesmo, ele tem 10 anos de profissional como trader mesmo, colocando o dinheiro dele ali na reta, e ele fala muito de, tipo, o cliente vencedor não é o cliente que tem a melhor técnica, é o cliente que tem a melhor gestão emocional e gestão de risco. O cara que tem uma técnica média, faz só o basicão ali, mas tem uma boa gestão emocional, uma boa gestão de risco, esse cara tem muito mais chance de ganhar dinheiro no mercado, então tirar dinheiro do mercado e não entregar o seu para o mercado. Acho que complementa bem também o que você comentou, isso é super importante. É isso, né, o Roberto Indec, tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Tem, tem mais uma pergunta. Teixeira, agora vocês não têm vaga aberta no time da assessoria, né? Estamos contratando, sempre é importante contratar, eu tenho aqui no time da XP, eu tenho vaga aberta sim, a gente tem pessoas que a gente já vem conversando e estreitando o relacionamento, entendendo quando que a gente conseguiria vir, eu sou muito partidário de aproveitar pessoas que já têm a cultura, então hoje eu estou conversando com uma pessoa que atende o time, é um assessor de investimentos, trabalhou muitos anos com o trading mesmo, mas ele não foi trader, ele, pessoa física, mas ele trabalhava em escola de trading, então que eu estou muito próximo dele, querendo roubar para mim, mas claro que eu tenho o timing, né, do pessoal que vai me ceder essa pessoa, então eu não posso também brigar, e um outro garoto também ali que é da nossa mesa de atendimento, que, pô, conhece muito das plataformas, está super engajado, empolgado, eu brinco que ele me enche o saco de assim de anão, enche ação de saco super positiva, para vir fazer parte do time, e agregar, e ajudar nesse projeto que, poxa, está realmente engatinhando mesmo, estamos começando agora, temos muito feijão, arroz para comer, para desenvolver nosso trabalho. Cara, eu te perguntei isso, porque tenho certeza que tem muita gente que vai se identificar com a sua história, com esse perfil de trabalho, e aí, cara, se puder abrir para a gente, quanto é que é um, eu não vou falar de salário, pessoal, porque quando a gente está falando de mercado financeiro, a gente não fala de salário, a gente fala de total comp, é quanto, na verdade, você ganha por ano, e aí você divide por 12. Quanto é o total comp, mais ou menos, de um analista júnior, de um analista pleno, de uma vaga dessa na assessoria trader, para o pessoal ter uma ideia. Boa. Bom, bem por cima, até porque quando a gente fala de três marcas distintas, a gente tem um pouquinho, um certo viés diferenciado ali de remuneração, mas eu diria que, poxa, um júnior ali vai ganhar na faixa dos seus 100, 100 mil reais ali, algo bem factível para ele tirar, claro que também depende da performance dele, então na média seria isso, mas já tivemos, poxa, júnior ganhando muito mais. 100 mil por ano, 100 mil por ano, 100 mil por ano, por mês, pô galera, também quero. Que dá uns 8 mil e uns quebrados, não, porque senão a gente não fala, dá uns 8 mil e uns quebrados por mês, mais ou menos isso. Isso, poxa, um pleno, acho que dá para chegar na casa ali de 130, 140 mil por ano, sendo uma pessoa boa, performática também, e claro que também depende muito de outros resultados, que às vezes não está na nossa mão, que é também o resultado da companhia, que vai pagar nosso salário, vai pagar nosso bônus, então a gente também está suscetível a movimentos de mercado, mas de maneira geral, poxa, eu posso falar muito tranquilamente, a meritocracia que o André comentou, ela realmente existe e funciona, a gente não tem o problema de falar, poxa, um pleno vai ganhar mais que um sênior, se o pleno está trabalhando Se o cara entrega mais, vai ganhar mesmo. Vai ganhar mais, tem que ganhar, tem que ganhar mais, senão ele vai toda hora falar assim, poxa, mas eu entrego cinco vezes mais resultado que o cara, o cara ganha três anos mais que eu, a gente não gosta disso, a gente quer realmente trazer essa meritocracia, ela não pode só se refletir, brincadeiras à parte, de tapinha nas costas, você é bom para caramba, legal, mas eu preciso que isso se reflita também no meu bolso, na minha remuneração também. Legal, muito bom, muito bom. Você falou aí do Kim, eu estou meio decepcionado com o Kim esses dias, viu? Porque agora que o Indec fez o negócio aí do cabelo, ele está todo afim de fazer, está todo de conversinha com o Indec, não sei o quê, eu vou falar uma coisa para você, não está fácil não, o Kim está... Seu cabelo cheio de laque, você engana todo mundo, essa cutis um pouco mais antiga aí, precisa dar uma reformada, isso aí engana bastante gente, não é mais. Pô, Teixeira, que papo legal, cara, a gente, esse é o mundo, cara, que a galera, e principalmente os mais novos, tem muita gente que, essa é uma profissão mais nova, na minha época, todo mundo queria fazer medicina, engenharia, ou advocacia, e hoje em dia, você tem um monte de possibilidade e o mercado financeiro, por conta dessa ideia de ser uma coisa meritocrática, é alguma coisa que essa molecada, as pessoas mais jovens, e até quem está pensando em mudar de profissão, quer muito fazer, então sempre falar sobre isso, é muito bom, então eu queria agradecer muito a sua participação, o pessoal que deseja te acompanhar, você tem alguma rede social que você é mais atuante e tal, que você está lá, que você quer abrir o pessoal? Eu vou ser bem honesto, eu sei que, poxa, em pleno 2022, é bem raro, mas galera, eu não tenho rede social assim, eu não faço muita coisa, eu não tenho Instagram, não acompanho nada disso no Instagram, o Carlinhos do BTC, o Teixeira, o Carlinhos do BTC, ele estava aqui com a gente semana passada, o Retrasada, falou a mesma coisa que você, é, ele tem só um pouquinho mais de experiência, eu diria, 50 anos de mercado, é, mas poxa, se eu puder falar galera, então pô, vamos acompanhar então outras pessoas, pessoas que vão conseguir ajudar vocês, pô, acompanha o André Moraes, acompanha o Indec, acompanha o Incast, pô, pessoal, o Telegram da Clear é, desculpa a palavra, mas é foda pra cacete, o Telegram da Rico, o Telegram da XP, pessoal, o que a gente mais tem é realmente essa parte de informação, e está aqui para ajudar vocês, então pode acompanhar todo o time aqui também, depois se você puder mandar para vocês, tem a Ju, a Ju tem o Instagram voltado realmente para a BMF, então, pô, a Ju é uma pessoa que eu recomendaria, para as pessoas seguirem, super simpática, responde todo mundo, trabalha muito bem, e com certeza vai ter mais um vídeo do que eu, tá? A gente coloca na descrição, do vídeo aí, você falou, é o Instagram ou o Telegram? É o Instagram, tem o Instagram da Ju, e pô, o Instagram de todas as assessorias, então, da Clear, oficial da Clear mesmo, galera, vai, segue, tem muito material legal, todo dia de manhã tem relatório para caramba, tem a Paulinha que manda o Expresso também, que põe um audiozinho super curto, que ela vai resumir um pouquinho o que está acontecendo no mercado, é super bacana mesmo de acompanhar, pô, na XP a gente tem o Café com a Mesa, que é o time ali do Júlio Richard, que faz, que é caralho, relatório sensacional, então, pessoal, o que a gente mais tem é informação, entra no Telegram, tá? Acho que vai ser super importante, inclusive, para a gente, e que a gente consiga trocar cada vez mais informação, tem os clientes cada vez mais próximos, que é por vocês que a gente faz esse trabalho. Legal, deixa eu perguntar, Caçaca e as nossas redes sociais, não sei se o Caçaca ainda está aí, ou já dormiu, está ali. Estava dormindo, estava dormindo. Cabelo maravilhoso do Caçaca, é André Moraes? É, pode falar de cabelo. Olha só que beleza. Essa quantidade aqui, por mais que você tenha, ele foi um dos que pediu, ele foi um dos que pediu indicação, André Moraes, ele pediu indicação, onde eu fui. Roberto André, essa quantidade aqui, por pior que seja, cara, para você, tipo assim, a gente está comparando o deserto da Caçaca com a Mata Atlântica. Vou tirar um print. não tem problema. A Mata Atlântica aqui está sendo devastada, mas, velho, ainda é a Mata Atlântica. Todos os episódios do Gamecast, do nosso podcast, gamecast.com.br, nas principais plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, e também no nosso canal do YouTube. Lá no canal do YouTube, a gente aproveita para soltar alguns cortes de alguns trechos dos episódios, que você acompanha no Telegram do Gamecast, e no Telegram da Clia, a gente solta lá também alguns desses cortes. Será que eu falei tudo? acho que eu falei tudo bem. É isso. É. Está super bem. Bom, e, Teixeira, não sei se você sabia, mas a gente termina o nosso Gamecast com um convidado pedindo uma música aí para a gente encerrar o programa. Então, fique à vontade aí. Boa. Vamos pensar aqui, então. Vamos de um clássico, né? Vamos de Queen. Boêmio Rapizódio. Porra, você sabe como está assistindo um filme, cara? Aquela milésima vez, né, cara? Bom, e o filme, como retrata a construção dessa música, que os caras não queriam lançar de jeito nenhum, e os caras batendo o pé, não, vai ser essa, e dane-se, né? A gente muda de produtor, mas não muda de ideia. Legal, cara. É realmente um clássico. Muito boa. E o show final é sensacional, né? Eu já cheguei a colocar o filme na TV e o show no notebook para acompanhar o movimento que ele... Cara, é genial a tua ação dele perfeita. É impressionante. É muito bom, muito bacana mesmo. Impressionante. Impressionante. Muito bom, então, com Queen, o EMI é o episódio, a gente encerra aí mais um Encast. Terceiro, muito obrigado pela presença aí. Pô, eu que agradeço. Um grande prazer, grande honra estar aqui com vocês. Papo sensacional. Valeu, pessoal. Caso vocês queiram estender aqui para o time também, para o time inteiro, eu estaria super feliz aqui de participar com vocês, um time muito fera mesmo. Só agradecer todo mundo aqui, aqueles que fazem realmente o trabalho acontecer e vamos chegar cada vez mais longe. Então é isso aí. Um abraço para todo o time também. E vamos ver se uma hora a gente marca alguma coisa para a gente... A gente agora, que acabou a pandemia, a gente quer fazer algumas gravações e tal, para a gente conhecer todo mundo, acompanhar lá uma tarde lá com vocês para ver como é que tudo funciona. O que você acha? Vamos pensar nisso? Por mim está fechadíssimo. O Indec aprovando está fechado. É, quem manda mesmo é esse cara aí, impressionante. Cabeleira, cabeleira. Aprovado. Indec cabeleira. Então beleza, pessoal. Indec, um grande abraço. Pessoal, valeu e até o próximo Gamecast. Tchau, até mais. Gamecast. Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clio.